Nesse sepulcro temos aqui São Francisco, com certeza essa família aqui, com certeza a geração nova também ainda são devoto de São Francisco. Aqui tem a ordem franciscana, com certeza faz parte, geralmente é bem representado quando se faz parte de algum órgão da igreja. Então, com certeza que tem aqui, eu acredito que são São Francisco, São Francisco, São Francisco, conheço. Então, é isso aí, é uma representação de vida fechada sobre a visão de tubo.